Música 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 O que é meu Eu acho que é muito frio Eu acho que é muito frio Deixa eu dar mais um cheiro Mexe! Gosta, filho! A próxima! Próxima! Su! O meu é azul! O meu é azul? O meu é pepão! Eu gosto muito do meu ouvido pepão! Silêncio O meu é azul! O maior de um azul! O merda! O verde! Qual é o verde? O verde! O ar monera! O ar Heredo! Qual é o amarelo? Se nós misturamos o vermelho em alelo, qual que fica a gente? É o que? Lelanja. Fica o que? Feige. Azul e vermelho? Chica! Se misturamos esse, esse é roxo. Se misturamos esse, esse é roxo.